A pandemia adiou, mas os torcedores do Liverpool puderam finalmente comemorar um título inglês depois de 30 anos e em uma temporada histórica para superar anos de decepções na competição. Todo torcedor que conhece a história do clube chegou a duvidar da conquista em algum momento da temporada, na qual a equipe se isolou na liderança da tabela rapidamente, mas viu a glória ameaçada devido à covid-19. Até o técnico Jürgen Klopp confessou que chegou a temer esse cenário quando o cancelamento da temporada chegou a ser cogitado. O time comandado pelo alemão, que conta com Mohamed Salah, Roberto Firmino e Sadio Mané, já havia conquistado a Liga dos Campeões da Europa e o Mundial de Clubes em 2019, mas no mesmo ano bateu o recorde de equipe com mais pontos a não conquistar o campeonato inglês, o 97. Apesar das medidas para evitar a propagação do novo coronavírus, as ruas de Liverpool foram tomadas por uma eufórica onda vermelha.